Mais uma questão da prova da EPICAR 2019, versão C, questão 14. Um artista providenciou uma peça de decoração com características matemáticas, conforme representado a seguir. Aqui, considere que OA seja igual a OB, que seja igual a OC, OD, OE, OF, OH igual a R. Os arcos de circunferência AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA, ora tem centro no ponto médio de cada uma das cordas AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA, respectivamente, ora tem centro no ponto O. Utilize π igual a 3, raiz quadrada de 2, 1,4. A área rachurada em função do raio R é igual a, alternativa A, 1,4R², B, 1,6R², C, 1,8R² e D, 2R². Aqui eu tenho uma representação de uma das oito partes que é a minha figura. Qual é a minha ideia? Calcular essa área aqui em vermelho e multiplicar por oito. Agora, para fazer essa área em vermelho aqui, eu vou ter que fazer algumas coisas antes. Primeiro, aqui tem um tamanho que eu não sei, vou precisar, vou chamar aqui de X. E para descobrir esse valor X aqui, você sai pelo teorema dos cossenos. Você recorda? Faz assim, X² é igual a R² mais R² menos 2 vezes R vezes R, vezes o cosseno do ângulo aqui, 45. Aqui eu vou dar uma ajeitada, me ajuda bem aqui. Vai ficar X² igual a R² mais R², 2R². R vezes R vai ficar 2R², só que cosseno de 45 vale raiz quadrada de 2 dividido por 2. Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2 e eu vou ter o seguinte, que X² é 2R² menos R² raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer? Eu não vou me apavorar, vou parar bem aqui e depois a gente vê se há necessidade de passar a raiz para o outro lado ou não. Observe agora o seguinte, eu vou calcular essa área que eu coloquei aqui em preto, vou achar essa área aqui em preto. Essa área em preto eu vou fazer o seguinte, vou calcular a área desse setor circular, o setor circular é uma fatia de pizza, então tem uma fatia de pizza menos a área desse triângulo. Então vou escrever, a área em preto vai ser a área do setor circular, a área do setor circular menos a área do triângulo. Agora observe um detalhe, que a área do setor circular, basta eu pegar a área de um círculo e dividir por 8, porque como o ângulo dele aqui é 45 reais, ele representa a oitava parte. Então aqui eu vou ter πr², isso aqui é a área de um círculo, como essa minha fatia tem um ângulo central de 45, eu vou dividir por 8. Para calcular a área do triângulo, eu vou recordar de uma propriedade importante. Toda vez que eu tenho um triângulo e aparece um lado A, um lado B e um ângulo, para achar a área desse triângulo, eu utilizo a relação. Vai ser A vezes B, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Então isso aqui é para calcular a área de um triângulo, quando eu tenho dois lados, observe R, aqui é R, e um ângulo entre esses lados. Então a área desse triângulo aqui vai ser assim, R vezes R, A vezes B, dividido por 2, vezes o seno do ângulo aqui, que o ângulo vale 45 G. Aqui eu posso dar uma organizada, vai ficar assim, vamos colocar aqui do lado, πr² dividido por 8, menos, aqui vai ficar raiz quadrada de 2, dividido por 2, que é o seno de 45. Então vai ficar R vezes R, R², raiz quadrada de 2, e aqui embaixo, 2 vezes 2, vai ficar o número 4. Tá bom? Então guarda essa informação aqui, isso aqui é a área que está em preto, bem aqui, a área do segmento, tá? Esse segmento circular. Agora eu vou partir para a área em vermelho, como? Olha só. Essa área em vermelho, eu vou fazer a área desse círculo dividido por 2, que é um semicírculo aqui, vai ser a área do círculo, você lembra que é a área do círculo? πr². Só que nesse caso aqui, esse círculo aqui, o raio dele, agora vai entrar o x na história, o raio dele não é o x, e sim x dividido por 2 é o raio dele. Então a área desse círculo aqui vai ficar π, vezes o raio dele, que é x dividido por 2, elevado à segunda, dividido por 2. Recorde que eu tenho aqui não círculo inteiro, a área do círculo é πr². Mas é a metade, então πr² sobre 2. Só que o raio dele é esse x dividido por 2. Menos essa área aqui em preto, que eu coloco depois o valor, não há necessidade ainda. Aqui eu vou dar uma organizada nisso. Vai ficar π dividido por 2, e esse vai ficar assim, ó, x² dividido por 2², 4. Olha lá, eu deixei esse aqui conservado, π sobre 2, e resolvi aqui x² sobre 4, menos a área em preto, que eu coloco daqui a pouco o valor. Só que eu tenho aqui que fazer o seguinte agora, a minha área em vermelho, vou colocar até bonitinho aqui, ó, a área em vermelho, vai ser o seguinte, 2 vezes 2 vai ficar, 2 vezes 4, melhor, vai ficar 8, π dividido por 8, x², só que x² está bem aqui, ó, esse x², ele vale 2r², r², menos r², raiz quadrada de 2, menos a área em preto. Agora eu vou começar a jogar os valores. Vou fazer esse com esse, vai ficar 2πr², dividido por 8, menos esse com esse aqui, vai ficar πr², raiz quadrada de 2, dividido por 8, menos a área em preto, que é esse valor bem aqui, ó, menos com mais aqui, vai ficar menos, πr² dividido por 8, e menos com menos é mais. E eu vou fazer uma jogadinha bem aqui, para facilitar a nossa vida. Como todo mundo tem denominador 8 aqui, eu vou multiplicar essa feação por 2 em cima, 2 embaixo, para ficar um denominador 8. Se você não quiser, bastava tirar o MMC, que é equivalente. Vai ficar assim, ó, 2r², raiz quadrada de 2, dividido por 8. Agora, como o denominador é 8, vai ficar assim, a área em vermelho será igual a quem? Eu conservo o denominador, que vale 8, e eu vou jogar os valores que ele me forneceu. ele falou que esse π aqui é o número 3, 2 vezes 3 vai ficar 6r², aqui o π vale o número 3, e a raiz quadrada de 2, 1,4. Então, vai ficar 3 vezes 1,4, 4,2, menos 4,2r². O π é o número 3 aqui, vai ficar 3r², bem aqui vai ficar a raiz quadrada de 2, 1,4, vezes 2, 2,8, 2,8r². E aí, eu termino essa etapa aqui, fazendo essas continhas. 6, menos 4,2, 1,8, menos 3, vai dar menos 1,2. 2,8, menos 1,2, vai dar 1,6r², r² dividido por 8. Só que aqui não é a minha resposta final. Por que não é a minha resposta final? Porque isso aqui é um pedaço de 8, são 8 pedaços iguais a esse. O que é que eu faço então? Pego esse meu resultado aqui e vou multiplicar por 8. Quando eu faço isso, a minha área vermelha, a área vermelha total da minha figura, vai ser 1,6r², que é a alternativa B na questão. Então, uma questão muito boa aqui da EPICAR, tivemos que saber várias coisas, teorema dos cossenos, o teorema da área bem aqui, e além da observação, olhar para a figura e enxergar que eu tenho que fazer isso. Quer saber mais sobre a resolução da EPICAR? Assista a próxima aula aqui no canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, assista as nossas próximas aulas aqui no canal, Se ligue, deixe sempre seus comentários, compartilhe para os seus amigos. Aqui no canal Rapidola, tenha a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, garoto e garota, Rapidola!